Mas às vezes é um monte de coisa. Tipo, esse lance tu falou do ego, né, cara? Cara, tu tem que engolir teu ego muitas vezes, cara, pra tu trabalhar com música, sabe? Infelizmente eu fui aprender isso muito tarde. É, cara, tu tem que botar teu ego lá embaixo do teu pé, cara. Porque senão, cara, tu vai bater de frente, cara. Tu sempre vai bater de frente com alguém ou com alguma questão assim. E isso às vezes vai te frustrando, assim, sabe? Até porque relações é tudo nesse meio também, né? Sim, cara, sim, cara. E o lance, eu acho que eu tive sorte, né? Eu acho que eu sobrevivi, somos sobreviventes até hoje, porque a gente teve esse jogo de cintura, de se adaptar. Eu lembro que nas bandas que eu toquei eu sempre fui o cara, não digo em cima do muro, mas o cara que harmonizava as partes, dava as trevas, até por isso que eu enchi o saco de tocar em banda, assim, de cover, né, cara? Eu sempre fui o cara que, ah, fulano, baixista, brigou com vocalista. Ah, os dois conversavam comigo, às vezes ficavam me ligando o dia inteiro, eu mandando, sabe? Eu era o ponto de alívio entre as duas partes. O cara do deixa disso. O cara do deixa disso. É, o cara de não, ó, o cara falou isso, mas, cara, não foi isso que ele quis dizer, ele quis dizer tal coisa, tu entendeu errar. Cara, isso gera um estresse na cabeça do cara, cara, que, ah, teve um dia que eu pirei, tinha dois caras de banda ali que eu tocava, o baixista e o vocalista me ligando. Ah, não, porque, ah, falou tal coisa, porque eu vou matar, porque eu vou conseguir. Daí o outro me ligava e falava a mesma coisa, eu, pá, porra, não quero mais saber de vocês, vão tudo se fuder, sabe? Chega uma hora que o cara dá um burnout no cara ali, cara. É, porque assim, eu não tô recebendo pra ser psicólogo, tô recebendo só pra ser músico, tem que ficar mediando as partes, além de psicólogo, o cara tem que ser juiz também, de mediar as partes, né, cara? Porra, não dá, né, cara? Isso acontece muito, né, cara, na música. E tem que ter sempre, e cara, meu pai falava isso, quando um não quer, dois não brigam, cara, sabe? Então, às vezes o cara tem que engolir, cara, só que às vezes a galera não engole, tem que ter alguém que faça, que diga pro cara que ele tá sendo ridículo, sabe?